Boa tarde a todos e a todas, cumprimentando a todos que estiverem acompanhando a nossa reunião da Comissão de Transporte, dou por aberto os trabalhos, vez que participam desta reunião. Deputado Rosenberg Reis, deputado Giovanni Ratinho, assim sendo, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão de Transportes, conforme edital publicado em 26 de 10 de 21, com a presença dos deputados citados. Gostaria, eu vou solicitar o deputado Ratinho, que assuma por favor a presidência, vez que a vice-presidente, vice-presidente deputado enfermeira Rejane, não poderá estar presente por ter um outro compromisso. De modo que passo a presidência ao nobre deputado Ratinho. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, nobres colegas, deputados, nosso presidente Dionísio Lins. Solicito ao deputado Dionísio Lins que emita seus pareceres. Projeto de lei 80 barra 2019 do deputado Renato Cozolino, que autoriza o transporte de ademais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhado de seus responsáveis, nos meios integrantes do sistema de transporte por ônibus, metroviário, metrô, rio e trens. Trens urbanos. E da outras providências. Parecer favorável da CCJ, como vota o senhor deputado Ratinho. Eu voto favorável. Ok, meu voto é favorável também. Projeto de lei 1369 de 2012, o deputado Zaqueu Teixeira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de porta de proteção nas plataformas de embarque das estações do sistema metroviário, ferroviário do estado do Rio de Janeiro. Parecer contrário, como vota o nobre deputado Ratinho. Eu voto contrário. Meu voto também é contrário. Emendas, aí vem de plenário ao projeto de lei 12.46 de 2012, do nobre deputado José Luiz Nancy, que dispõe sobre as medidas de assistência às vítimas de acidente de trânsito e da outras providências. Parecer favorável com substitutivo da CCJ. Como vota o nobre deputado Ratinho. Eu acompanho o parecer da CCJ, presidente. Eu também voto favorável com substitutivo da CCJ. Emenda de plenário ao projeto de lei 23.60 de 2017, do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a obrigatoriedade das locadoras de veículos em disponibilizar automóveis adaptados a cidadãos portadores de deficiência física. O parecer é contrário. Contrário à emenda de plenário. Pois bem. Como vota o nobre deputado Ratinho? Eu voto favorável, que eu acho louvável o projeto, presidente. A emenda, está votando a emenda contrária. Acompanhe. Pois não, eu acompanho também e voto contrário à emenda. Projeto de lei 10.21.2019, do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre o congelamento de tarifas de pedágios nos casos em que menciona. Parecer pela transformação em indicação simples. Com voto, o nobre deputado Ratinho. Eu acompanho o parecer da indicação simples. Eu acompanho também o parecer para a indicação. Sexto, projeto de lei 396.2015, do deputado Frávio Serafini, que estabelece passe livre às mães de crianças matriculadas em estabelecimento de ensino da rede pública municipal, estadual e federal, nos transportes coletivos urbanos e intermunicipal. Parecer contrário, deputada enfermeira Regiane. Como vota o senhor deputado, o nobre deputado Ratinho? Eu voto contrário, presidente. Eu também voto contrário. Emendas de plenário ao projeto de lei 1047.2015, do deputado Carlos Mink, que cria programa de incentivo do uso de bicicleta por funcionário público e da outras providências. O parecer é favorável às emendas de plenário. Deputado enfermeira Regiane. Como vota o nobre deputado Ratinho? Eu voto favorável. Eu voto também favorável. Projeto de lei 954.2019, do deputado Capitão Nelson, que obriga as empresas concessionárias e permissionárias de transporte público intermunicipal a instalarem nos ônibus equipamentos de aviso sonoro que informem sobre as paradas nos pontos de grande circulação do Estado do Rio de Janeiro. O parecer foi favorável, deputada enfermeira Regiane. Como vota... Favorável com emenda. Então, como vota o nobre deputado Ratinho? Favorável com emenda. Eu também acompanho favorável com emenda. Projeto de lei 764.2015, de autoria do deputado Milton Rangel, que institui a isenção de taxa para obtenção de carteira nacional de habilitação para pessoas de baixa renda e da outras providências. O parecer foi favorável da deputada enfermeira Regiane. Com emenda. Favorável com emenda a esse projeto. Como vota o nobre deputado... Favorável. Ratinho, favorável. Eu também voto favorável. Projeto de lei 3872, de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que autoriza o Poder Executivo a estabelecer tarifas diferenciadas no sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer foi favorável, deputado enfermeira Regiane. Como vota o nobre deputado Ratinho? Favorável. Eu também voto favorável. Interessante esse projeto, tá? Muito. Ele tem que devolver a presidência. Gostaria de devolver a presidência para o nobre deputado Dionísio Linde. Nobre deputado Ratinho, solicito a vossa excelência que faça leitura do nobre, do parecer do nobre deputado Alexandre Quinoploch, que faça a leitura do projeto de lei 1144, de 2019. Projeto de lei 1144, de 2009, que dispõe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro sobre a remoção de veículos estacionados em local proibido e de outras providências. Autor Dionísio Linde, relator Alexandre Quinoploch. Deputado Alexandre Quinoploch. Parecer dele é favorável. Eu acompanho também como vota o nobre deputado Ratinho. Favorável, acompanhando. Eu acompanho também e voto favorável. A comissão de representação da região metropolitana, sob a presidência do deputado Valdeque Carneiro, solicitou uma audiência pública, em conjunto com a comissão de transporte, para tratar da situação dos trens metropolitanos do Estado do Rio de Janeiro, com o seguinte tema. Desafios à mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Transporte ferroviário em questão. Como vota o nobre deputado Ratinho? Favorável, presidente. Eu voto favorável também, para que se tenha essa audiência, que será muito importante. Neste momento, senhor deputado, passo a palavra, se o nobre deputado Ratinho quer fazer algum comentário, por favor, antes de encerrar, vamos ouvi-lo. Presidente Dionísio Lins, quero lhe parabenizar por estar sempre à frente dessa comissão importantíssima no nosso Estado. e, mas eu quero dizer que eu sempre tive um sonho, quando eu era vereador, presidente, e nobres colegas que nos acompanham aí pelo Zoom, de chegar a ter alergia, porque eu sei que as comissões aqui funcionam de verdade. E, como vocês sabem, eu sou morador de São João de Meriti, Baixada Fluminense, e os trens, sempre que sobem para a Baixada Fluminense, a maioria das vezes que eu vejo, moro no bairro da Vila Rosali, próximo da linha ferra, sobem sempre sucateados. Aí veio aquela promessa que se privatizasse, ia melhorar. Privatizou e piorou. E eu tenho algumas demandas da própria Baixada Fluminense, de moradores, que eu acho louvável essa audiência pública que o deputado Valdeque Carneiro propôs aqui, porque não temos acessibilidade para os cadeirantes. A maioria das plataformas não existe. Eu quero fazer de perto essa fiscalização para poder comprovar isso que eu estou falando aqui na comissão. Criminosos traficando em certas plataformas da Baixada Fluminense. Não tem mais paz. Os moradores, os usuários dos trens, quando vão trabalhar, a maioria das vezes, são assaltados, viciados, delinquentes em cima das plataformas. Os trens, como eu já tinha falado, sem segurança dentro dos vagões e lixo por toda a parte, dentro das linhas ferras, podendo ocorrer até um acidente. Um desses vagões virá por conta de lixo dentro das linhas ferras. Então, eu acho louvável essa audiência pública, mas também já quero pedir aqui que vamos olhar de perto para a Baixada Fluminense. Muito obrigado pela oportunidade aqui, presidente Dionísio Lins. Nobre deputado Ratinho, já vamos incluí-lo nessa diligência. E o secretário da comissão já vai colocar o seu nome para que essa ação em conjunto da transporte, com essa audiência pública, se faça também a dirigência e que o senhor acompanhe esses fatos de perto de onde o senhor pontuou. Inclusive, presidente, desculpa aí quebrando... 8 de novembro, você... 12. 12, eu vou anotar aqui na minha agenda. 12 de novembro, aí a gente já coordena e o senhor está incluído. Inclusive, peço desculpa interrompendo a linha de raciocínio de vossa excelência, é louvável muito essa audiência pública, porque nós iremos poder convocar o presidente da AG Transp, convocar o presidente da Supervia, convidar, se caso eles não comparecerem, convocar. Nós temos autonomia para isso, porque não dá para ficar desse jeito. Está insuportável isso dentro do nosso Estado. As linhas ferras também que cortam Nelópolis, Guapimirim e outras pelo nosso Estado se encontram em abandono total. Então, eu peço aqui que vamos fazer de fato com que essa comissão funcione de verdade. Tá bom? Muito obrigado, presidente. Nobre deputado Ratinho, eu peço ao secretário da comissão, Rafael, que conseguine a sua solicitação para que nesta reunião já se inclua convidar todos esses representantes que o deputado vai citar. Conseguine aí e o senhor, por favor, coloque a relação que o senhor acha necessário que compareça nessa audiência e nós vamos fazê-lo pela comissão, a convocação por sua solicitação. Ok, muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, na reunião de hoje, rogando a Deus para que nos abençoe a todos e nos proteja, dou por encerrada essa audiência, a terceira audiência, reunião extraordinária. Tenho dito muito obrigado. em nome do presidente André Siriano, declaro encerrada a sessão.